Nós estamos aqui na UBS Albert Seib, Unidade Básica de Saúde, ao lado da Jaqueline Ronconi, ela é enfermeira, vai trazer mais informações a respeito do Dezembro Vermelho. Saímos do Novembro Azul com relação a questões das doenças com relação à próstata, o câncer de próstata, e agora vamos com relação à questão do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis. Aqui é um local onde se faz os exames rápidos, é isso? Sim, bom dia. Sim, o Albert é uma das unidades que realiza os testes rápidos, que são exames de diagnóstico rápido e imediato para essas doenças sexualmente transmissíveis. Nós hoje oferecemos o teste rápido para HIV 1 e 2, hepatite C, hepatite B e a sífilis. Então está dentro das atribuições e dos exames ofertados pela Unidade Básica de Saúde. Não só Albert Sabin, todas as unidades básicas de saúde de Rolim de Moura e de qualquer município oferecem esses exames aí, que tem resultado quase que de imediato, 15 minutinhos aí sai o resultado para o diagnóstico, rastreio dessas patologias. E não é também só em dezembro, né, Jaqueline, que se fazem esses exames, né? Existe aí todo um apelo com relação à questão da campanha do dezembro vermelho, mas diga-se de passagem, não é só nesse mês, né? Não, nós ofertamos ela todos os meses do ano, né, todos os dias. O que acontece com relação às campanhas? A gente tira o mês para alertar, para divulgar, para ter uma informação maior ali sobre essas doenças. E o diagnóstico, né, para estimular a população a procurar, mas não necessariamente tem que ser no mês de dezembro. Ah, quem não pode vir em dezembro, pode vir em janeiro, fevereiro, durante o ano todo. E essas pessoas, elas precisam de quê? Um encaminhamento para fazer os exames? Como é que é que essas pessoas, elas não podem chegar aqui de bons abanando, né? Não, só cartão SUS, né? A pessoa vindo com cartão SUS e dizendo que quer fazer os testes rápidos, vai ser identificado na recepção já. Se tem o profissional que faz, né, profissional enfermeira normalmente, está com a agenda livre de demanda, tem vaga ali naquela hora, já faz na hora. Se não, faz o agendamento, né, para o dia seguinte, conforme ali a agenda do profissional, já realiza. Então, não preciso de pedido médico, não preciso de nada. Quero fazer uma vez por mês o exame? Posso fazer, só procurar a unidade de saúde e realizar o exame. Só dando uma reforçada, quais são os testes rápidos que são feitos aqui na UBS? São os quatro. Para as hepatites, né, que é a hepatite B e C, o HIV e a sífilis. São as quatro doenças que a gente consegue fazer o rastreio de imediato nas unidades. Obrigado, Jaqueline. De nada. Então, conversamos com a Jaqueline Ronconi, ela é enfermeira e trabalha aqui, atende na Unidade Básica de Saúde, Albert Sabin, trazendo informações a respeito dos testes rápidos, em alusão aí, principalmente ao Dezembro Vermelho. Com imagens de John Fugioca e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.